E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds! Sonic tá ganhando um longa-metragem, se vocês já sabem, em live action, que vai ter até grandes atores como vilão! Sabe o que eu tô falando? Se não sabe, procura aqui no OptaGeek que a gente tem noticiado. E a primeira foto dos bastidores da gravação já saiu e deixou nós, que já tentamos ou que já jogamos este jogo, muito felizes. Por quê? Porque a fidelidade tá parecendo que tá chegando por ali. Olha só isso aqui, aí você deve estar olhando e dizendo, por que, Antônio, a fidelidade? Green Hill, minha gente, primeiro nível, ó, primeiro nível. Eles estão indo por nível, então a produção já chegou no primeiro nível. Vamos acompanhando pra ver se eles vão até o final, né, o mestrão ali, aquela coisa toda. Pois é, primeiro nível Green Hill, vamos acompanhando, tô gostando disso, tô gostando da fidelidade aí do negócio. Seja bem-vindo a Green Hill, ou não.